Bom, salve, salve aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Trazendo pra vocês aí mais um vídeo aí da série que vocês gostam de policiais corruptos, mano. Tamo com o Bruno, mano, salve aí Bruno. Salve rapaziada. Rapaziada, faz tempo que eu não trago policiais corruptos, então deixa bastante like nesse vídeo, beleza? O YouTube não tá notificando quem não deixa o like, tranquilo? Então deixa bastante like aí, dá pause e depois você assiste de novo, mas o importante é o like, beleza? Se você é novo, se inscreve, vem jogar no BVO, tamo aí de volta, graças a Deus. O servidor tá com FPS show, tá lisinho, tá ligado? Não tá mais lagando, beleza? Vou deixar o IP aí na descrição, galera, tranquilo? Então bora aí pra policiais corruptos, espero que a gente consiga arrancar um dinheirinho hoje, hein Bruno? Vamos, vamos, tô precisando, hein? Vamos que vamos, eu também, pô, tô com 15 mil ali na conta ali, tá ligado, né gente? Precisa demais, né? Tô. Então bora, rapaziada, vamo que vamo aí. Quer pegar aqui, cara, de sonata não? Tá, de sonata? Tá, de sonata? É, de sonata é... Cadê? Aí, na diga aí, ó. Aí, ó. Levanta a mão aí, moleque. Levanta a mão, na moral, vai. Ei, levanta a mão, fica de boa aí. Tá armado aí? De boa, de boa. Tô assim, filho. Tá armado? Você tá armado no porte? É, eu sou PM. Ah, ele é PM, mano. Não fazia nada, não. E aí, polícia? É, eu tô armado no porte, mas eu sou PM. E aí, polícia? Você é PM da onde? De qual... De qual... Como é que tira o carro do... O carro do João? Vai lá, vai lá. Para. Desa a mão tá aí, João. Bora. Levanta a mão, na moral. Bora, filhão. Vai, nós sabemos que você tá aí. Bora. Encosta lá na parede lá. Tá armado aí? Não. Não? Você faz o que da vida? Aí, tá avisando pra vocês aí, mano. É melhor vocês, tá ligado? Saí daí, mano. Tipo assim. Saí daqui por quê? Você tá me achando com a pessoa errada. Ih, mexer com a pessoa errada o quê, meu parceiro? É você mesmo. É a pessoa certa que nós tá procurando. Aí, tá ligado? Eu tô no hardinho, né? Comunicação cortada, então, pra você, filhão. Seguinte. E essa moto aí é sua? Hum, libera aí, senhor. É sua? É minha, pô. É minha. Eu ouvi um ponto de ameaça aí, hein? Não, pô. Você tá ameaçando nós? Tava falando radinho aqui. Tava falando radinho. E essa mochilinha tem o quê aí? Ah, senhor. É tipo assim. É que eu sou trabalhador, entendeu? É a mesma coisa mesmo. Trabalhador do tráfico, né? É ou não é? Ô, maluco. Trabalhador do tráfico. Mano, se acontecer algum bagulho com nós... Tem um cara ali do lado, ali. Olha lá, ó. Fica esperto aí, Bruno. Tem um cara atrás da mureta ali, ó. Se acontecer algum bagulho com nós, já sabe, né? Ela tá aparecendo a abordagem, né? Já passa. Então, quer dizer que você manda e desmanda, então? Como assim? Manda e desmanda e tudo, então. Você é o dono do morro, né? Solta o papo aí, vai. De nada, senhor. Pô, tá maluco. É sim, pô, é sim. Você é o dono do morro, rapaz. Você tá achando que eu sou o tato? De nada. Fazendo seu trampo, cacete. Todo respeito mesmo. Aí, pega a visão. Respeita o trampo dos senhores aí, entendeu? Nada contra. Mas, é, sou de família, senhor. Entendeu? É, é, é. É aí, azar é teu. Só dando um peãozinho de... De copo de sangue. Azar é teu. Que isso, senhor? Que isso? E aí, Chico? Esse vagabundo aqui é o quê? Uns 60 anos, né, não? E... Que isso, senhor? Acho que é mais, hein. Acho que é mais, hein. A não ser que você tenha algum bagulho pra nós aí, mano. Se tiver algum bagulho pra nós, nós converte, entendeu? Que isso, senhor? Eu tenho nada, não, senhor. Ah, então, infelizmente aí... Já... Já prepara ali já, parceiro. Vai lá. É, filho, pra sustentar, entendeu? Já prepara aí já, parceiro. Vai lá. A viatura ali, ó. Que isso, senhor. Faz isso comigo, não, senhor. E aí, vai ter conversa ou não vai ter conversa? Senhor, nem tô arrumado, tô nada, senhor. Pô, que isso? Ô, tem um pacotinho no porta-luva. Vai lá, pega lá, parceiro. Um pacotinho pequenininho, ó. Ih, que isso aí, senhor, e isso aí. Não sei dessas porras aí, não, pô. Tá maluco. Hum, sou de Deus, entendeu? Tô indo pra igreja. Essa bolsinha dele aí, ó. Abre o zíper e bota aí dentro aí. Ih, sai dessa, porra. Tá maluco. Manda down, hein. Aproveita que ele tava algemado. Qual foi, qual foi, mané? Pronto, mano. Nós te pegou com droga aí. Ih, caralho, hein. E aí, vai ter um bagulho pra nós ou não? Você tem família e nós tem também, entendeu? Senhor, tô de comunidade, senhor, entendeu? Minha casa, pô, pago aluguel, entendeu? Dinheiro do serviço dá nem pro aluguel, senhor. Então dá um jeito aí, meu parceiro. Bora. Dez mil, você tá solto. Eu já tô cansado já de vocês mandando e desmandando aí, entendeu? Quem manda é nós aqui, pô. Crime, porra. Você que é cheio de parceiro aí. Não tem nenhum parceiro não seu pra trazer o bagulho? Nós tá aqui pra negociar, entendeu? Você deu sorte que você pegou a nós. Calma aí, calma aí. Não. Dá um jeito aqui pra me chamar ele. Na paz, na paz. Você quer ajuda, não quer? Ajuda a nós que nós te ajudamos. É. Na moral. É um parceiro meu, entendeu? Quer dar grana aí, pô. Demorou então. Eu vou te desalgemar, você vai ligar pra ele, hein. Já, já, já. Isso é engraçinha, hein. Calma aí, eu vou ligar pra ele aqui. Eu vou te liberar daquele cacus. Aí, parceiro. Eu acho que vai rolar, hein. Fique esperto aí. Fique esperto aí pra ter um da B.O., hein. Esses caras falam que é pai de família, mano. Mas é tudo vagabundo, rapaziada. Nós conhecemos de longe, que essa bolsinha aí, pá, tá vendendo droga. Mas tá fazendo bagulho maneirinho. Sim, mas você já tá partindo pras ameaças também, entendeu? Não, eu tô falando pra você aí sem gracinha, lá ele vindo, ó. Demorou. Só pra avisar pra você, não tem só ele não, entendeu? Então, nenhuma gracinha dos dois lados, entendeu? Entra aí dentro aí, na moral, moleque. Aí dentro aí, ó. No estacionamento aí, entra aí. Ah... Aí, aí mesmo, aí mesmo. Fica de olho nele aí, parceiro. Para aí, moleque, para aí. Foi mal, Betão? E aí, tá com o bagulho aí? Eu tô, mano. Tá na mão, menor. Aí, só pra disfarçar, você vai subir comigo com a mão levantada, entendeu? Vai encostar na parede. Já é, já é. Só pra não dar B.O. pra mim, entendeu? Aí eu vou liberar o senhor. Vai. Vai, pode ir. Ai, dá gema aqui, doutor. Você vai ser liberto já. Encostar lá com ele lá, vai lá. Aí. Tá aí, fio. Demorou. Baixa a mão aí, cria. Pode baixar a mão. Calma, porra. Só pra não dar B.O. pra mim, porra. Calma. Não, tá suave, porra. Vai lá, vai lá. Você tá... Eu tô te ajudando, você me ajudar, entendeu? É nóis, é nóis. Como que é o seu nome? Babalu? Meu nome? Ah, cê é dessas paradas aí não, cê entendeu? Babalu, né? Você que é o vulgo Babalu, né? Você que é o vulgo Babalu, né? Demorou, Babalu. Vamo aí, cria. Vamo aí. Qualquer dia não se troba de novo aí, pô. Você não quer saber demais, leque. Aí, parceiro. Aí, isso aí, cria. Pô, ajudar um próximo, entendeu? Bem, Deus. Certo pelo certo, mano. É nóis, é nóis, pô. Bora aí, fecha aí o bagulho, vambora. É isso aí, mano. Tá ligado? A sorte que nós acertou bem o cara que mexe com o bagulho, entendeu? Aí, ó. Logo a rocã passando ali, ó. Isso aí é louco, cê. Acertam bem o cabeça. É, se os caras pegarem nós fazendo isso, nós tá na roça, fio. Tá maluco. E passou vários rocãs ali, hein? Eu vi, hein? Foi, pô. E passou vários rocãs ali, ó. 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 Obrigado.